Os versos de Martim Fierro atravessam gerações, poemas declamados ou apenas lidos em silêncio, eternizados no imaginário daqueles que mergulham na essência do homem do campo. Martim Fierro é um amigo que sempre andou comigo, que sempre me acompanhou, sempre me aportou dados do que eu preciso em todas as minhas andanças. O primeiro livro foi publicado na Argentina em 1872, onde o autor José Hernandes usou o personagem Martim Fierro para retratar a vida sacrificada dos homens do campo e contestar o governo da época. O livro teve tanta repercussão que, além de se tornar um clássico da literatura, é considerado o patrimônio cultural da Argentina. Traz toda a mais profunda e mais campeira cultura. Ninguém escreveu nada parecido. É a base de qualquer pessoa que queira meterse no mundo da história do gaucho, tem que ler Martim Fierro e estudiá-lo. Já se vão mais de 140 anos desde a primeira publicação. De lá pra cá, cerca de mil edições foram lançadas, em 49 idiomas, diferentes papéis de impressão e ilustrações. Entre tantos artistas, aqui está o trabalho do pintor Leodoro Marenco, na edição de 1967. O estilo das pinturas é costumbrista, ou seja, retratos costumes, o cotidiano de um povo. Todos os pintores que vinimos depois de ele, todos, na Argentina, o tenham como um referente. Para mim é um orgulho ser nieto de ele, primeiro. Sou um admirador de sua obra. É um orgulho para mim, como argentino, que tenha havido uma pessoa como ele, que se tenha dedicado durante tanto tempo a estudiar e de uma forma tão responsável e tão prolija e tão detalhada. Produções de óleos, de meu abuelo, porque ele pintou em todas as técnicas. Dibujou com lápis, com tinta, com aquarela, com têmpera. O trabalho do avô inspirou Francisco a seguir pelo mesmo caminho. Ele conta que desde criança se interessava pelas pinturas, mas que foi aos 18 anos de idade que começou realmente a se dedicar à arte. E lá se vão 15 anos retratando cuidadosamente a vida do homem do campo do século XIX e início do século XX. Todos os meus quadros têm, em alguma medida, que ver com algum passagem de Martín Fierro, seguro. O Martín Fierro está absolutamente resumido na vida da campanha e do gaucho, sua relação com o caballo e seus distintos problemas a resolver. A obra de Martín Fierro baliza o trabalho do pintor argentino. Mas a vivência, o dia a dia no campo, também interferem no processo de criação. Quando estou no campo, a caballo, trabalhando, estou continuamente imaginando-me coisas para poder pintar e também em base a lo que leo. Francisco expõe as telas pintadas a óleo em exposições em Buenos Aires e interior da Argentina. E este ano resolveu expor as telas no sul do Brasil. Quando me invitaram aqui, quisimos vir porque sabíamos que havia gente criolla. Não me imaginava que era tão parecido. É muito impressionante como a influência da pampa e do caballo faz que seja praticamente o mesmo, com alguns matizes. Aqui uma obra retratando o ano de 1900. Francisco diz que os homens do século XIX não se preocupavam com o dinheiro, mas que em ocasiões especiais faziam questão de colocar nos cavalos apenas aperos de prata. Outra curiosidade do mesmo período é que os tosos eram feitos apenas até a metade do pescoço. E aqui temos uma obra que retrata o gaúcho rio-grandense, com as vestimentas usadas pelos homens do Rio Grande do Sul também no século XIX. Os detalhes das obras permitem não só retratar uma época, como trazer também um entendimento de como era a vida destes homens do campo. Uma tropilla de ouveros negros que está tomando o gaúcho de a pouco vai tomando e agora ele agregou um potro novo. Se o agregou a a tropilla e ao agregarlo se o acolharou a a yegua madrina para que se amadrine. Então se o deixava uns dias acolharado assim se fazia companheiro e depois já quedava sempre dando voltas. O mais importante é isso, difundir a figura de nosso homem, nosso gaúcho, que é nosso prototipo de ser de identidade e que não se perda e que os chicos jovens aprendam todas as coisas boas que tem e os valores que tem, que é fundamental para poder seguir para adeus. Tenendo um passado tan rico em um monton de coisas nos vai ajudar a poder fazer um futuro melhor.